Liderar uma transição energética justa é... Produzir a energia que chega na sua casa. E também apoiar projetos de conservação ambiental. Porque quando a gente direciona a energia para a biodiversidade, cuidado vira respeito ao meio ambiente. Transição energética justa. Isso é bom para todo mundo. É nessa energia que a Petrobras vai. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Brasil. União e reconstrução. Brasil.